Um vídeo, Mulher Maravilha vs Capitã Marvel Que a Mulher Maravilha está por aqui E eu só que a Capitã Marvel, que a Ana fica aqui parada por um tempo mais Vem, Peixe Verde, vai vendo Não foi tanto tempo como outras vezes É assim, Peixe Verde, vai Eu estou aqui ganhando Esse mulher aqui foi muito difícil Peixe Verde, fale aí pro... Fale aí sobre o último comentário, como é que vai ser Tá bom, já vai Porque você sabe, né Peixe Verde, tem aquelas capicações Ah, gente, temos aqui... Vamos ver, vai, valendo O canal vai vocês ajudar aí, caso vocês quiserem Ah, qual nome dele tivesse... Episcopio, o nome é assim, viu pessoal Vejam lá no meu último... não tem o último vídeo que eu mandei, o vídeo anterior Batman vs Superman, um de antes Injustiça É... e de antes, Peixe Verde, que de antes Lá... tem uns comentários Aí... tem... aí... se inscreva naquele canal Ele é um canal muito massa, viu pessoal Então você só tem que se inscrever Porque ele é um canal iniciante Ele... 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 há seis meses ele tinha um canal Ele desistiu e recomeçou agora Então se inscreva lá É um canal que tem lá Fortnite, é... As as minhas que... e de... E muitas outras coisas É... mas gente... tipo... o... Eu tenho um amigo meu Tipo... vocês já assistiram... Pra quem já assistiu... é... pra quem... Pra quem já assistiu Flash vs Flash Reverso No vídeo... a... entrevistando Pantera Preta Pronto, é... a... entrevistando Pantera Preta Que não tem um, eu entrevistando o Guipardo Vermelho, aí o Pantera Negra, o Pantera Preta, ele aparece, né, Pantera Preta, ele aparece, o Peixe Verde vem lutar, não, eu ganhei, eu não ganhei uma vez, no começo, aí depois, quando eu ganhei de mim, eu ganhei de tudo, Sim, pessoal, aí o Pantera Preta, ele, tipo, Pantera, calma, não, gente, a Pantera Preta é tipo, ele, Peixe Verde, Pantera Preta, pessoal, tem um canal lá, viu, então se inscreva lá no canal dele, Gente, os comentários, aquele, esse é o meu amigo, tem um canal, os comentários, tive uns comentários aqui do Injustice, né, a gente vai fazer eles, provavelmente um dia, não é confirmado que dia é esse, mas que só, o, esse, nossa Injustice, tá como eu for vendo aqui no vídeo, né, no jogo, Você quer mostrar aqui no vídeo? Pode ser, vai, aqui no jogo, é só esse jogo, viu, gente, é só esse jogo, os outros estão funcionando como vocês iam nos pavilhões, mais ou menos, Esse jogo aí tá com problema, né, aí, tipo, a pessoa, essas pessoas, comentário, é óbvio vs. Coringa, deixa eu ver outra, Óbvio vs. Splash, é, é, super Mike vs. Splash, é, super mau, esse começo foi outra pessoa, sim, é esse jogo, tô comprado em mim, é que vai demorar mais do que até mesmo os comentários de futebol. Ai, gente, e caso vocês estiverem percebendo que o nosso videogame tá quase assim do negócio apagado, é porque tá apagado vir ali, né? Ó, pessoal, isso não é problema, eu já tentei de todo jeito aqui resolver, olha o posto verde, e a gente não conseguiu. Não é por causa do wi-fi, gente. E nem de gica, porque gica só o que a gente tem. A gente tem aqui um HD de 2 teras, e a gente só gastou 58%, e aí é tudo só de jogo. Se isso já aconteceu nesse vídeo, comente aqui como é que a gente pode ajeitar. Tem 42. É, aquela bolinha tá... jogos... queiminho. Meio queimou. Ah, né, eu não sei. Mas o videogame é que tá funcionando bem deitinho. Então se você saber o problema de justiça, você comenta aqui. Sim, pessoal, é o Pantera Preta, ele deu um canal, então se inscreva lá. Ele comentou lá no último vídeo, viu, pessoal? O anterior desse, que é o Superman vs. Batman lá no Indiantes. E é isso, viu, pessoal? E tchau, valeu. Até o próximo vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. E é isso. Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, você é o nosso apoio aqui. Fui!